Música Oi, tudo bem? Bom, como alguns de vocês sabem pelas minhas redes sociais, eu estou fazendo uma viagem com meu marido pela Bahia, eu vim visitar os meus familiares daqui, porém eu não poderia deixar de fazer uma visita pelo paraíso, que é esse lugar, óbvio que não. Então nós estamos aqui na Serra Grande, que faz parte do município de Uruçuca, se não me engano fica, se não me engano não, fica entre Uruçuca, que é onde meus familiares moram, e Ilhéus, e aí nós viemos para cá, aproveitar um pouco o lugar. Bom, estamos indo para um local da Serra Grande aqui, chamado Prainha, e o caminho é assim, no mato de um lado, mato do outro, mato atlântico, e essa trilhazinha, trilhazinha não, trilha está bem vasta de terra, que dá no oceano. Agora sim, nós estamos entrando numa trilha aqui, que é um pouco mais fechada, muito da hora para o final da hora, olha eu falando disso. E vamos ver se achamos essa pautrainha, porque eu vou falar a verdade para vocês, eu passei minha infância aqui na Bahia, porém óbvio que eu só saía com os meus familiares, os avós, os tios, então eu nunca pude explorar tanto quanto eu estou fazendo agora, por isso que inclusive nem deu para gravar muita coisa. Eita, eu acho que vai dar na prainha sim, ouço o barulho do oceano. Nossa, que ladeirinha, que terrível, devia ter vindo de tênis não de chinelo. Nossa, eu desço rolando até a prainha. Olha esse paraíso, gente, fala sério. Olha amor, aqui tem uma descidinha, está vendo um caminhozinho, será que é por ali? Tem umas pedrinhas ali, deve ter para entrar na água, vamos lá. Cuidado aqui. Cuidado que vai... Opa! Quer ir a pé? Descalço. Eu acho que a gente vai ter mais firmeza do que de chinelo. Ou não? Não. Não, né? Chinelo então. Cuidado! Ai amor, amor! Agora tá bom aqui. Isso vai para o vlog. Você pegou a câmera? Você pegou a câmera? Você pegou a câmera caindo? Olha, eu não sei, eu peguei nada. Eu tava tentando segurar a câmera e não morrer ao mesmo tempo. É muito íngreme, gente, vocês não fazem ideia. Ai, me espera, caramba! Nós deveríamos ter vindo de tênis, ó. Eu falei para ele quarenta vezes. A gente acabou de voltar daquela trilha da prainha e estamos mortos. É uma trilha muito, muito absurda, muito cansativa. A descida é muito íngreme. Então a subida, vocês não fazem ideia do quanto foi difícil. Agora vamos para uma praia normal. Já está anoitecendo, aqui o sol se põe em cinco e meia da tarde, mais ou menos. E vamos pegar uma prainha, dessa vez uma de verdade, à noite. Estávamos na praia à noite. Como vocês podem ver, é uma noite muito bem iluminada, só que não. O céu está todo estrelado, mas não dá para ver no vídeo. E foi muito, muito bom. Muito bom. Agora vamos voltar pela estrada, correndo risco de morrermos atropeladas ou de alguma outra forma. E olha... Bom, nós continuamos aqui na Serra Grande. E dessa vez nós ficamos aqui na casa da sogra da minha tia, que é um lugar maravilhoso. Olha esse chão, gente. Olha, sério. Parece que é feito artificialmente, de tão bonito que é. E enfim, nós temos ido a muitas praias, uma mais bonita do que a outra. Inclusive, nós acabamos nos excedendo. E eu estou aqui toda ardida, toda vermelha, toda ferrada. E infelizmente eu não tenho conseguido filmar muito para vocês, porque eu tenho medo de levar o celular e a câmera e acabar deixando cair na água e tudo mais. Porém, tiramos várias fotos e, obviamente, eu vou deixar algumas passando aí para que vocês vejam. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não estou fazendo nem um helicóptero, olha só o canto dele a minha, olha mas como que lindo. Olha! E eu não estou fazendo nem um helicóptero. Não está vendo? Não. Você não está vendo? Ela tá bem... A location está metendo um helicóptero para o casiro, hein? Olha, ele tá... Quantou? fogo ANY Que dá algo até lindo! Se inscreva no canal